Então gente, olha, como eu disse, eu vou usar um prato, isso aqui é um prato de sobremesa Eu vou dar uma sugestão pra vocês, era o único aqui que me sobrou Então, pra não ficar só com um, eu vou decorar e vou usar pra usar na decoração aqui de casa Mas vocês podem fazer o jogo se vocês acharem que é legal, eu acho que vai ficar bonito Bom dia, Luciana, tudo bem? Olha, só vou baixar aqui Me digam se tá dando pra vocês verem, tá dando pra ver direitinho? Digam aí pra mim Ah, Luciana de Santa Catarina, Márcia Oliveira, de onde você tá assistindo, Márcia? Fala aí Olha, ele já tá lavadinho, então a única coisa que eu vou fazer agora, vou pegar aqui, olha, um pedaço de pano E vou começar passando o álcool pra tirar a gordura Como eu disse, vocês vão poder usar esse prato até no dia a dia mesmo, né? Vai depender de vocês e de alguns cuidados que vocês vão ter que tomar Que eu vou falando aí durante a aula, eu vou explicando pra vocês quais os cuidados que vocês têm que ter Certo? Vitória do Palmar Tá bom, Isabel? Oi, Silbene, bom dia, muito obrigada Márcia de Volta Redonda Como eu vou dar as duas opções pra vocês, né? Fazerem, usarem ou deixarem de efeito Então a gente vai decorar ele do lado aqui de trás Vou só fazer uma coisa aqui, eu vou pegar uma fita crepe Como base aqui pra ficar melhor Ó, aproveitar essa fita crepe larga aqui da grid e vou colocar aqui Eu vou fazer a decoração com guardanapo, olha Vou usar esse guardanapo de papel aqui, ele é da Artes da Isa Nesse tem vários cupcakes Como é pra cozinha, poderia ser arranjo de flor Mas eu acho tão lindo esse aqui, ó Então é esse que eu vou usar Geralmente vocês já me viram recortando E cadê ele agora? Que eu tinha recortado, né? Será que voou? Ai, eu não acredito que eu perdi ele aqui Gente, olha, é impressionante, né? Eu já tinha recortado Deve ter voado aqui com o vento Será que tá aqui embaixo? Ah, tá aqui embaixo Grudou Ufa! Ó Geralmente eu passo água em volta aqui do guardanapo E eu vou destacando Mas nesse caso específico eu recortei com a tesoura Ficou bem retinho Ah, uma dica, gente Ó, tem gente que tá reclamando Que não consegue assistir as lives Por causa dos comentários Então deixa eu mostrar pra vocês Ó, vou pegar meu celular aqui Onde eu tô lendo os comentários Vocês tão vendo que tem essa setinha aqui embaixo? Ó, quando você clica nessa seta Some os comentários Então se você não quiser ver os comentários É só clicar nessa seta Se você quiser ver os comentários Aí você clica na seta aqui E vai aparecendo aqui pra cima Tá certo? Oi, Nora Bom dia! Ai, que bom, Leila Que você tá aí Lúcia também tá aí do Pará Tá calor aí, Lúcia, hein? Deu pra vocês entenderem como faz? Então, ó Eu vou começar Lembrando que guardanapo Tem três películas A gente tem que tirar as duas de trás aqui E trabalhar só a cola da frente Vou usar a cola gel pra decupagem Essa daqui é da Full Color Vou só colocar um pouquinho aqui no meu dedo, ó Vou tirar até um pouquinho aqui do excesso Só pra me ajudar, ó Na hora de destacar Olha como é que já sai aqui na mão da gente, ó Até grudou aqui o papel Tem uma e aí duas Ó E ele fica assim, ó Tirei as duas Mônica Lopes Silvia Oi, Silvia, tudo bem? A Nildes lá de Rondônia Bem-vinda E aí eu vou colocar aqui Bem aqui no meio Com o avesso aqui pra cima E eu vou colar Com a parte do direito Pra dentro aqui, ó Pra quando você olhar aqui do prato Você ver Então como é que eu vou começar a fazer isso? Eu vou pegar a cola gel pra decupagem Deixa eu aproveitar e já pegar um plástico aqui Peraí Vou pegar um pedacinho de plástico Lembrando, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Isso aqui é uma aula ao vivo, né? Então às vezes demora um pouquinho, tá? Uma das últimas aulas ao vivo que eu fiz A uma que eu fiz no dia 4 de setembro Muita gente falou que eu falo demais Que eu enrolo demais, né? Mas assim, gente Não tem o que a gente fazer em aula ao vivo É difícil Eu poderia deixar tudo adiantado Sim, mas eu precisaria de várias peças Eu não tenho Eu só tenho esse prato pra fazer decupagem Então é com ele que eu vou fazer Então eu tenho que respeitar o tempo da secagem Quem não gosta desse tipo de aula, gente Não é obrigado a assistir Não é obrigado a assistir Eu gosto muito de ter vocês comigo aqui Mas se é um tipo de aula que vocês não gostam Então não tem problema, tá? Fica aqui quem gosta de assistir esse tipo de aula Olha, então eu vou pegar aqui meu pincel Vou passar a cola aqui A cola gel direto aqui no prato Esse é um jeitinho de fazer, tá? Tem várias maneiras de vocês decorarem Prato Esse é um jeito Então, ó Com o lado direito Eu vou colocar aqui A gente tá fazendo na parte de trás do prato, tá? Ó Vou colocar aqui Deixa eu virar isso aqui Vou colocar mais um pouco de cola aqui Que aqui ficou sem Aqui também nesse pedacinho E fazer com prato raso é bem mais fácil do que com prato fundo, viu? Ó Coloquei ele aqui Vou pegar um plástico Vou colocar aqui Vou pegar um outro papelzinho aqui que eu tenho Pode ser as películas que a gente tirou E vai esticando É, então Mas é Às vezes eu tento não ligar Mas às vezes eu fico triste, sabe? Porque a gente tenta fazer o melhor, né? E na aula ao vivo não tem jeito A gente tem que esperar É o tempo de secagem As pessoas não têm paciência Às vezes eu entro Eu espero um pouquinho vocês entrarem É, as pessoas Gente, é uns comentários assim Muito mal criado, sabe? Às vezes esmagou um pouco a gente Bom Tá aqui, ó Deu pra vocês verem? Ele tá um pouco opaco Mas é assim mesmo Mas, ó Já dá pra ver, né? Ai, que bom, Eliane Ficou feliz, viu? Obrigada, Eliane Tem, Ângela Então, ó Bora usar aí, ó Bom, eu fiz isso Colei aqui, né? Esse guardanapo Estiquei pra ele ficar lisinho Dá pra ver que ele tá lisinho Ó, a cola já tá secando Ó, agora o que que eu vou fazer? A Full Color Tem kits de De... De... Craquelê Né? É... Bem legais pra gente usar Nesse caso específico Eu vou fazer com cola branca mesmo Que é um que eu gosto de fazer no prato Que eu acho que fica bom Então eu vou pegar a minha cola branca aqui Pode ser qualquer cola branca Desde que seja de boa qualidade Né? Aí vocês vão usar a cola branca De boa qualidade que vocês tiverem Eu vou colocar aqui, ó A cola branca Nessa bandejinha Ó Pra fazer essa decupagem Eu gosto de fazer decupagem Com cola branca Ou termolina Eu nunca usei Verniz mordente Pra fazer decupagem Então eu não sei Se dá certo Eu não posso te garantir isso Peguei isso Aí eu vou pegar, olha A tinta chalk branca Mas poderia ser A tinta acrílica branca também Daria certo Nesse caso específico Geralmente quando a gente Trabalha em vidro A gente É... Usa O primer primeiro Se eu fosse fazer a decoração Aqui, por exemplo Eu... E de outra maneira Só a decoração com guardanapo Eu usaria primeiro o primer Né? Colocaria o guardanapo Depois passaria o primer E depois a tinta Mas não é o caso aqui Específico Ó Já vou deixar separado Duas esponjinhas aqui De lavar louça Bom dia, Eiko Obrigada, Conceição Muito obrigada, Simone Fico feliz em saber Vou pegar aqui, ó Na cola Viram? E eu vou, ó Bater a cola Aqui Pode ser com pincel? Pode, tá? Se vocês quiserem com pincel Pode ser também Ai, peguei errado aqui, ó Os dois são brancos, né? Ainda bem que eu vi a cor Que é diferente Fiz errado Peguei A tinta aqui Eu não quero a tinta Eu quero a cola primeiro Já, já eu vejo Os comentários de vocês, tá? Deixa eu colocar mais cola Bom dia, Jane Inéia Tudo bem? Ó Vou passando a cola aqui Tomando cuidado Pra não soltar aqui E vamos lá Olha Aqui até soltou um pouquinho Do meu guardanapo Eu vou puxando aqui Com meu dedo mesmo Esticar ele aqui Que dá muito calor, gente Aqui dos lados também Vou passar bastante cola aqui Passei a cola Em sequência Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Peraí Deixa eu pegar aqui Pra ver se tá tudo bem Tá, tá tudo bem Deixa eu colocar mais um pouquinho De E agora eu vou usar A tinta chalk Vou pegar aqui a tinta E vou com a cola molhada mesmo Eu vou dando batidinhas Do mesmo jeito que eu fiz Com a cola Eu vou fazendo com a tinta Ó Deixa eu pôr assim Pra vocês verem, ó Eu não fico passando Muito em cima Pra não tirar a cola Vou colocar mais um pouquinho De tinta aqui Vamos lá, hein? Vocês estão compartilhando, gente? Digam aí pra mim Perceberam que eu não fico Batendo várias vezes A tinta no mesmo lugar Eu ponho a tinta E já levanto Ó Já coloquei, certo? Deixa eu limpar aqui minha mão Colocar tudo isso aqui pra lavar Que isso aqui é tinta chalk E eu vou secar isso aqui Vou pegar aqui meu Soprador Então você tá no lugar certo Pode, nesse caso, Fátima Pode ser tinta PVA Ou tinta acrílica Vamos ver se vai Craquelar, né? Soprador é muito quente Então eu tento não deixar ele tão perto Aqui E a gente vai secando Agora enquanto eu vou secando Eu vou ler nos comentários de vocês Vamos ver se vai dar certo Se vai craquelar ou não E não pode colocar tão perto Porque senão ele cria bolhas A tinta, né? Acho que tá craquelando Não sei se vocês estão conseguindo Vê Oi, Bia Obrigada Aí vamos secar Isso demora um pouquinho Aí não tem jeito Como é que eu faço nessa parte de secar Pra ver o resultado? E não esperar, né? Não tem jeito Acho que tá craquelando Faltou um pouquinho de tinta Na beiradinha Vai pro dedo mesmo Vocês estão conseguindo ver craquelar? Ou não tá dando pra ver, gente? Digam aí pra mim Eu não sei Acho que esse aqui é o 127 volts É um soprador pra artesanato, tá? Dá pra ver, Márcia? A gente quis levantar um pouquinho aqui o guardanapo Eu vou com meu dedo, ó Bem de leve Ó Acho que tá dando pra vocês verem Que tá craquelando, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver Tá dando pra ver, gente? Tá bom Vou secar mais um pouquinho aqui Tá dando pra ver Cola branca, Eni Cola branca é extra, tá? É, eu tenho um secador Eu tinha, né? Um secador de cabelo Que eu sempre usava Pode ser secador de cabelo, gente Não precisa ser necessariamente Soprador Mas o meu Queimou Então Aí eu só uso O soprador Que é o que eu tenho Eu batei no meu dedo aqui Porque levantou um pouquinho Meu guardanapo Eu acho que a cola Ficou muito rápido Embaixo dele Já tá bom Agora Dá, Vanilda? Dá sim Ó Mas usa um secador de cabeça Acho que Secador de cabelo Que eu acho que é bem melhor Também Mas se você quiser deixar secar sozinho É Até craquela Mas eu acho que ele craquela mais com O calor, sabe? Do secador ou soprador Tá bem quente Vou ter que esperar Só um pouquinho Pra gente continuar aqui Ó Eu tô batendo aqui Onde eu acho que levantou um pouquinho Onde eu acho que levantou um pouquinho meu guardanapo Tá quente pra chuchu esse prato Então eu tenho que Esperar ele esfriar um pouquinho Olha Eu nunca fiz Sem usar o secador ou soprador Então vocês podem fazer um teste Tem gente que fala que dá certo Eu não posso dizer Porque eu nunca fiz Eu sempre faço Com o secador ou soprador O craquelê A maioria das pessoas tem secador em casa, né? Acho que dá pra secar Ah, obrigada, Naná Muito obrigada, viu? Tá quase O legal aqui do secador Se eu tivesse Eu jogaria agora um jato frio Pra esfriar isso aqui Mas a gente tem que esperar Não tem jeito Deixa eu tirar aqui daqui Fechar Olha Acho que já deu pra vocês verem Deixa eu ver se tá dando Não sei se tá dando pra ver Acho que não tá dando pra ver, não Mas vocês vão ver agora Assim acho que dá pra ver melhor, né? Que tá craquelado Acho que a claridade não deixa ver Não deixa ver, né? Mas enfim Agora vocês vão ver Eu espero que sim, né? Eu vou usar agora Essa tinta aqui A dourada, né? Ou ouro envelhecido Da Full Color É uma tinta metálica Ela é bem bonita Porque aí vai acentuar Essa parte aqui Do craquelado Pra passar Eu vou usar um rolinho O ideal é deixar secar mais, tá, gente? Ó Então eu pus aqui E eu vou passar Eu acho que isso aqui Fica bem bonito, gente Pra uma bancada, sabe? Numa cozinha Ou numa sala Numa copa, sabe? Fica bem bonito Lembra, hein? O ideal é deixar secar, gente Deixa só secar bem É que aqui a gente Tá fazendo, né? Ao vivo Mas eu gosto de deixar secar bem Entre todas as demãos aqui Se for lavar Tem que lavar, gente Muito rápido Não pode esfregar Não pode ir no microondas Esse prato Não pode ir na máquina De lavar louça Certo? Então tem que Usou, lavou Com a esponjinha O lado amarelo Bem de leve Já fez com foto? Eu também já fiz, Marilene Mas eu nem usei foto a laser Eu usei foto Eu imprimi na impressora De jato de tinta mesmo E... Passei goma laca E eu consegui usar Será que é só pra você, Elie? Porque eu tô assistindo Em outros celulares aqui Pra eu acompanhar, né? Se tá travando E não tá não Tá normal Então a gente só tá trabalhando A parte de fora do prato Deixa eu ver se ficou Olha aí Acho que agora Vocês conseguem ver O craquelado Aparecendo aí, ó É que a claridade Não tá dando, né? Vou passar mais uma de mão Desse... Dourado aqui Ó Quem já fez aí? Só algumas falaram pra mim Que já fizeram decupagem em prato Mas, gente, fez? Só tá travando pra Eni Ou tá travando mais pra alguém, gente? Digam aí, por favor Já fez, Márcia? Legal Tá travando não? Já fez também, Ângela? Ai, que legal Nesse caso Eu não passei o primer Porque eu usei a cola antes, tá? Senão você tem que passar o primer Se você não fizer, por exemplo O craquelado Aí você teria que passar o primer Cola O guardanapo Passa O primer Depois A tinta branca Já fez, Simone? Ah A Jane também A Eiko Já fez de um copos Um copos deve ficar bonito também, né? Deixa eu ver se secou Olha, gente Que bonito Ó Acho que assim Vocês conseguem ver O craquelado lá Legal, né? Bom Eu terminei de fazer isso aqui Eu tenho que passar verniz É Eu posso passar, ó A laca chinesa Que é bem forte Bem potente O verniz geral E eu posso também Usar o verniz acrílico Que também dá certo Ó Vou usar esse daqui Que é o verniz geral Deixa eu pegar um Um pincel aqui Para eu usar O meu verniz Bom dia Bom dia, Elisabeth Compartilharam? Compartilharam? Muito obrigada Muito obrigada, Elisabeth Por ter compartilhado Viu? Agradeço mesmo Ó Vou usar o verniz geral Que é um verniz Um pouco mais potente Né? E vou espalhar aqui Com a minha trincha Vou passar uma demão Vou passar uma segunda demão Aí qual a função do verniz? Proteger mais Isso aqui, né? Essa pintura aqui Proteger o papel Aí não dá para deixar de molho, tá? Esse prato Não pode Terminei Aí eu vou usar aqui Para limpar Olha Água ras Eu limpo o meu Pincel Vamos secar de novo? Vamos lá Eu acho que fica Fica assim, Tânia Eu já fiz um cheio de coisinhas E ficou bonito Novamente, tá? Tô secando aqui Com o soprador, gente Mas deixa secar naturalmente Ó Tô secando só Pra poder pegar o prato E mostrar pra vocês Gostou, Vanilde? Gostou, Eliana? A Di também Eu já fiz em pratos com detalhes E ficou bonito, viu? Se ele for transparente Clarinho Vai ficar bom Tô vendo em geral Demora a secar, né? No twist A gente vai conversando Agora é a hora De vocês fazerem perguntas Pra mim Pra quem não gosta De aula ao vivo Sinto muito E esperar Eu tenho que esperar, gente Vocês acreditam Que disseram Que até A minha aula É enrolação? Eu só enrolo vocês Que eu não ensino nada Ó Acabaram comigo Bom dia, Eliana Bom dia Essa daqui não é a tinta 150, gente Ah, obrigada, Silvia Por ter compartilhado Muito obrigada, Eliana Pra todo mundo Que compartilha, viu? Vocês não tem noção Como vocês me ajudam Aí faz com que A aula alcance mais gente, né? Aí vocês ajudam Quem vai assistir depois E ajudam a mim também Olha, só vou pegar agora Pra vocês verem Nem dá pra pegar muito aqui Porque ainda tá molhado Esse verniz Ó Aí atrás Ele vai ficar bem protegidinho Assim Ó Olha que bonito, gente Acho que agora Tá dando pra vocês verem Olha Fala se não é legal Você oferecer Né? Ou deixar, né? De enfeite Esse aqui vai ficar de enfeite Na minha bancada Mas ele ficaria legal também Pra você Fazer um jogo de seis Por exemplo E Usar, né? Pra oferecer, né? Uma sobremesa aí Pros seus convidados Ó Acho que tá dando pra vocês verem O craquelado Bem bonito Não é, gente? E é isso aí, gente Olha que rapidinho Que a gente fez Nem sei quanto que tempo Deu nossa live, né? Mas já era umas onze Onze e vinte Quando eu entrei Agora é meio dia São quarenta minutos aí Que eu usei Pra fazer esse prato Né? A única coisa que eu adiantei Foi recortar o guardanapo Os guardanapos que eu uso Vocês encontram lá No site da Artes da Isa Artesdaisa.com.br Tem muito guardanapo lá Ó Então tá aqui, gente Então, gostaram? Cadê os corações aí? Ai, assiste, Fátima Você vai gostar Quer dizer Eu acho que você vai gostar, né? Eu gostei muito Ó Aí deixa secar bem, né? Porque Verniz geral demora pra secar Então tem que deixar secar bem Aí eu tenho um suporte É que eu esqueci de pegar, né? Também não ia dar pra colocar Aí eu coloco ele em pé Um suporte de MDF Que acho que lá na Art Country Deve ter Ó Pois é, Eli Mas as pessoas não se contentam Em não assistir Né? As pessoas querem dizer Querem falar Né? Todo mundo Se sente no direito, né? De falar Que Não tá bonito Que não tá bonito não Que eu tô enrolando demais Ó Tá aqui, gente Olha que bonito Eu amei mesmo Achei que ficou bem legal Acho que vocês gostaram Viu? Como uma gracinha com esse cupcake, né? Tudo a ver com prato de sobremesa Fala a verdade Parece aqueles comprados em loja Viu? Então, gente É isso Quarta-feira eu volto com MDF Então, se você tá chegando agora Aqui na minha página Já curte aí a página Põe pra seguir Né? Ativa as notificações Pra quando eu entrar na quarta-feira Vocês já saberem E pra gente continuar aí Oi, Cléo Tudo bem? Ivete Ai, a Cléo fez a garrafa Que eu fiz semana passada E quem fez a garrafa também Ficou lindo Foi a Ivone Anselmo Ela fez Eu postei até lá no Instagram Falta colocar aqui no Face E pra você Que tem Instagram Me procura lá também Como Antônia Pires Artesanato Viu? Isso, Fátima Vê do início Não é, Bianca? Também acho Mas vou fazer o quê, né? O povo gosta de falar E às vezes a gente não tem noção, né? Como as palavras da gente Podem afetar outras pessoas, né? Desanimar Mas tudo bem A maioria gosta Então isso que importa, né? Foram assim Milhares de comentários Nessa live Acho que chegou A mais de 170 mil visualizações E eu falei Não é possível, né? Que uns 20 aí falando mal Não quer dizer que é todo mundo, né? Não é verdade? Então é isso aí mesmo Gente Ó, obrigada Vou deixar aqui secando Né? Agora eu vou deixar naturalmente Que eu sequei só um pouquinho Pra levantar aqui Mas ainda, né? O verniz tá pegando A gente sente, né? Aquele ponto de pega Então vou ter que deixar Secar um pouco mais Pra passar mais uma demão de verniz Pra ficar tranquilo E poder usar esse prato Sem medo Mas com todo aquele cuidado Que eu falei pra vocês Aí durante a live Tá? Não vai no micro-ondas Não vai na máquina de lavar Não pode ficar de molho Tem que ser lavado Com aquela parte da esponjinha Né? Bem de leve E rápido Tá bom? Tá vendo, Nildes? É isso aí mesmo Fazer Vender, né? Pra gente pelo menos Poder pagar o material Que a gente usa Comprar outros materiais Quando eu comecei A fazer artesanato Eu fazia isso Eu fazia uma peça Vendia Com aquele dinheiro Eu comprava um material Pra eu fazer outra E aí foi assim Que eu comecei A comprar meus materiais Eu nunca fui numa loja E falava Deixa eu ver Tudo que eu preciso pra fazer Não Eu tinha projetos Aí o que que acontece Eu pensava assim Eu vou fazer Esse prato aqui Então pra ele Eu preciso De um guardanapo De tinta branca De cola branca E de verniz E de uma tinta dourada Então eu comprava isso E fazia o prato Aí eu vendia Aí com o dinheiro Que eu vendia Eu comprava mais Um pouco de material E às vezes Eu já pensava Num outro projeto Que eu pudesse utilizar Aqueles materiais Que eu já tinha Então aí aos poucos Eu fui aumentando Meus materiais Foi assim Que eu comecei a fazer Eu vendia uma coisa Aí pra Eu não comprava muito material Eu não tinha dinheiro Pra comprar muito material Então eu ia comprando material Do projeto específico Que eu decidi fazer Boa tarde, Gina Olha, compartilha Que eu acabei a aula Assim você vai poder assistir Depois Tá bom? Gente, olha Muito obrigada Uma boa semana Pra vocês Se você ainda não Deu seu like Aqui no vídeo De Compartilhe também Que vocês vão me ajudar Tá bom? Claro Se vocês gostarem Se vocês acharem Que vale a pena Tá bom? Olha só A Nildes falou Que vende De 60 a 120 reais Cada Dá pra comprar Bastante material Fala a verdade E é um trabalho Assim rápido A gente não demorou Muito tempo Pra fazer Tá certo? Então dá pra gente Fazer bastante Vai fazendo etapas Faz toda Vamos supor Que vocês vão fazer 6 Um conjuntinho Faz a parte da decupagem Depois Vai fazer a parte Do craquelê Depois a parte Dessa daqui Do dourado E depois A parte Do verniz Então põe uma linha De produção E aí vocês conseguem Fazer bastante coisas É, Sandra Chegou Compartilha Pra você Não perder nada Oi, Marta Boa tarde Boa semana E fiquem atentos Que eu tô sempre colocando Vídeos novos pra vocês Tá bom, gente? Beijos Fiquem com Deus Boa semana E continuem se cuidando Tá? Tchau